E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre como funciona o design personalizado, tá? O design personalizado, ele é muito especial, gente. O design personalizado, ele faz parte, assim, de algo que eu buscava a minha vida inteira. E eu não sabia como fazer, eu não sabia como desenvolver, porque nunca nenhum profissional, nenhum professor tinha me explicado nada que me fizesse sentido, que fizesse sentido na minha cabeça. Então eu fui à luta, eu fui buscar informações, eu fui estudar, eu fui ler livros, eu fui tentar entender como que funciona, né? Por que a sobrancelha é assim? Por que, sabe? Por que também que as marcações que eu tinha aprendido até então não faziam sentido para mim, né? Nada fazia sentido para mim, porque era tudo igual. E eu tenho certeza que muitas de vocês passam por isso. Porque vocês fazem o design de sobrancelha nas suas clientes e vocês percebem, aqui entre nós, vocês percebem que não se encaixa. Porque são técnicas padronizadas, são técnicas que não fazem sentido na vida real. Nós temos que ser realista. Não podemos fazer um design que vai sair uma sobrancelha igual para todo mundo. Isso é surreal, não dá para ser. Então, foi por isso que eu desenvolvi esse método, o design personalizado. Porque ele funciona assim. Eu busco, né, todas as características das minhas clientes. Cada uma, é por isso que é personalizado. E esse diferencial, gente, vocês não têm ideia de como faz a diferença. Quando você fala para a sua cliente que você está fazendo um design de sobrancelhas personalizado, elas geram uma curiosidade, porque elas nunca ouviram falar disso. E quando gera essa curiosidade, você tem a chance de explicar para ela qual é o seu diferencial, tá? Isso é incrível. Isso segura tanto as clientes, isso gera um burburinho, porque ela vai comentar, ela vai falar para as amigas, para a irmã, para a prima, para todo mundo. Isso quando elas não colocam nas redes sociais, falando de você ainda, tá? Então, é um diferencial incrível. E tudo isso eu ensino dentro do programa Sobrancelhas Lucrativas. E não só ensino mostrando, em muitos modelos, todos os tipos de sobrancelhas. Para vocês entenderem o máximo como que funciona esse design de sobrancelhas. Eu não só ensino em sobrancelhas que estão cheias de pelos. E eu não só ensino em sobrancelhas que estão bonitinhas. Não, eu ensino em sobrancelhas reais, que vocês vão pegar aí no dia a dia. Que é aquela sobrancelha que está um arco. É aquelas sobrancelhas que está toda torta. Uma sobrancelha que está uma mais alta que a outra. Aquela sobrancelha que está um ponto alto, um mais alto que o outro. Que é isso que a gente pega no dia a dia. É realidade. É a realidade que ninguém mostra. E eu mostro tudo dentro do programa Sobrancelhas Lucrativas. E além dessas modelos que eu mostro passo a passo, detalhadamente, como é feito. Eu desenvolvi um método que eu chamo Fórmula do Design de Sobrancelhas. Gente, esse método foi incrivelmente super aceito pelas minhas alunas. E ajudou muito. Por que eu quis fazer esse treinamento? Que é um treinamento com 15 modelos. 15 modelos de design diferentes. Com problemas diferentes que eu resolvo. Que eu soluciono aquele problema para vocês. Antes mesmo de vocês pegarem as suas clientes. Então, é incrível esse método. Além do treinamento que é maravilhoso. É incrível esse método. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma